Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, e aí tudo na paz do nosso senhor Jesus, aí iniciando mais uma pescaria aqui no mangue pessoal, como sempre, ultimamente pessoal o mangue está meio fraco de peixe, ali só a gente está dando umas pescarias, sempre indo pescando né, no mar, mas assim, o negócio é não desistir né, é ir atrás né, bom pessoal, a malé está enchendo já, pegar o reponto dela, e vamos ver o que vai sair para a gente aí, beleza? vai sair algum peixinho aí, algum robalo, eu estou achando difícil né, que os robalos ultimamente aqui sumiram, mas vamos lá, vamos atrás né, sabe o que, o que a gente encontra, beleza pessoal? vamos aqui agora, é isso pai, olha como é pescaria cedo eu nem... é, vai voltar rápido, é, tu passou a resina e foi? foi é, agora é pesadinho né, esse molinete? é essa linha é o que? essa aí é, é 012 é um peixe será? foi para o galho então foi para o galho? foi para o galho? foi oh oh é é é é é Tá com medo, hein? eu tinha que tirar? não, ta... ta parada oxe foi bem mero, velho foi bem mero bateu e pum, pum, gancho a gente achou, né? É o carrinho o 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 a gente já veio de lá pegamos nada lá não o oi o 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 quem gosta de fazer isso é cara hein aranha mero o 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